A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o devedor de alimentos não precisa ser intimado pessoalmente da segunda execução com base na mesma sentença. A turma não conheceu do habeas corpus e caçou o aliminar que suspendia a ordem de prisão de um homem por falta de pagamento da pensão alimentícia. Para os ministros, ele tinha pleno conhecimento da execução da dívida, tanto que chegou a ser preso durante o primeiro cumprimento de sentença. Havia duas execuções em aberto referentes a períodos diferentes contra o pai condenado a pagar pensão à filha. Ficou definido que o primeiro cumprimento de sentença deveria observar o rito da penhora, pois o executado havia sido preso pela dívida daquele período. O segundo processo seguiria adiante sob o rito do artigo 528 do CPC, que prevê a intimação pessoal e a possibilidade de prisão civil. Diante da reabertura do prazo para pagamento do débito alimentar, a defesa impetrou o habeas corpus com pedido de eliminar no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que, no caso do segundo cumprimento de sentença, a intimação do executado deveria ser pessoal e não na figura do advogado, como ocorreu. A corte local denegou a ordem. No STJ, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, pontuou que o tribunal tem entendimento consolidado sobre a exigência de intimação pessoal do devedor no caso de decretação de prisão civil, se o devedor não tiver conhecimento da dívida. Porém, o ministro avaliou que o executado teve evidente conhecimento da execução da dívida alimentar. Somente se fosse instaurado um novo cumprimento de sentença referente a outro título judicial é que seria necessária nova intimação pessoal do devedor, o que não é o caso dos autos.